Música Olá, hoje é terça-feira, 23 de fevereiro e está começando o Multiplix Notícias Noite Uma empresa foi fechada ontem em Teresópolis sob acusação de venda de equipamentos furtados De acordo com as investigações, o estabelecimento que funcionava em um shopping na Várzea vendeu mais de R$ 500 mil em aparelhos utilizados para aumentar a potência de transmissão de dados de fibra ótica Esses equipamentos são de propriedade das empresas Huawei, Oi, Tim e Vivo específicos para transmissão de dados de internet e de distribuição exclusiva para essas marcas não sendo comercializados no mercado A operação foi conduzida por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga e da Delegacia de Defesa do Serviço de Delegados Na ação, dois empresários foram conduzidos para as delegacias prestaram depoimentos e responderão por receptação qualificada A chuva que atingiu Teresópolis na tarde de ontem deixou o nível dos rios mais alto e causou um deslizamento de terra no bairro Vale da Revolta Segundo a Defesa Civil, duas casas foram interditadas deixando seis pessoas desabrigadas e cinco desalojadas Ainda de acordo com a Prefeitura, os desabrigados foram assistidos pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social Os desalojados foram para casas de parentes Em alguns pontos da cidade foram registrados pequenos alagamentos No fim de semana, a Defesa Civil também registrou ocorrências como a queda de um muro na fazendinha A desobstrução da rua foi realizada na tarde de ontem De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade está com alerta laranja o que significa chuvas intensas pelos próximos dias Então, fiquem atentos Ainda sobre Teresópolis, a Prefeitura informou que recebeu mais doses de vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira e que utilizará o imunizante para vacinar idosos de 88 e 89 anos nos bairros do Alto, Bom Sucesso e Pessegueiros A vacinação será realizada amanhã no sistema Drive-Thru das 10 horas da manhã às 4 da tarde De acordo com o Executivo, haverá distribuição de senhas nos locais de vacinação No Alto, a imunização será na Praça Higino da Silveira, a famosa Feirinha do Alto e serão distribuídas no local 200 senhas Em Pessegueiros, a vacinação será em frente ao posto de saúde para 50 idosos E em Bom Sucesso, outras 50 senhas serão distribuídas A vacinação será em frente à unidade básica de saúde do bairro Já as equipes volantes da Secretaria de Saúde seguem com as ações de imunização de idosos acamados acima dos 85 anos Os agentes vão às residências para aplicar as doses da vacina Nesse grupo serão priorizados os idosos que se cadastraram previamente no formulário divulgado pela Prefeitura Em caso de dúvida, o idoso ou o responsável pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde Através do número 21 2742 7272 A Firjan Sese está com 150 vagas disponíveis para o curso preparatório para o Enem aqui em Nova Friburgo Os interessados devem ter idade mínima de 15 anos e estar cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio Em uma escola da rede pública de ensino Os jovens que já concluíram o ensino médio também podem se inscrever para o curso O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site escolafirjancese.com.br Até o dia 28 A lista de candidatos classificados será disponibilizada no site a partir do dia 3 de março A escola também fará contato com os estudantes para efetivar a matrícula O início das aulas, que acontecerão de forma remota, está previsto para o dia 10 de março Mudando de assunto, o prazo para o alistamento militar já está valendo Se você é homem e vai completar 18 anos em 2021, é obrigatório se cadastrar no Serviço Militar Por conta da pandemia, a orientação é para que os jovens priorizem o cadastro online A repórter Mayara Gastim tem mais informações sobre o assunto O prazo para o alistamento militar vai até o dia 30 de junho E as inscrições podem ser feitas no site do Exército Com o número do CPF e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem do sexo masculino completa 18 anos O jovem que não tiver acesso à internet ou não tiver CPF Deve ir à junta de serviço militar com a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista Além do comprovante de residência Aqui em Nova Friburgo, a unidade funciona das 11h30 da manhã até as 5h da tarde, de segunda a sexta Na Avenida Alberto Browne, número 223, no centro Maiara Gastim, para o Multiplix Notícias Noite Já a junta militar de Teresópolis fica localizada no centro administrativo municipal Situado na Avenida Lúcio Meira, número 1, no bairro Várzia Nova Friburgo tem muitos nomes conhecidos no cenário nacional e internacional Um deles é Benito de Paula O cantor e compositor nasceu aqui na região serrana E será homenageado com o livro Homem da Montanha A obra será composta por contos e crônicas escritos por fãs e admiradores de Benito Veja como participar do projeto Fãs e admiradores do cantor e compositor Benito de Paula Vão ter a oportunidade de expressar todo o apreço pelo artista através de um texto Que poderá ser publicado em um livro Isso mesmo, o projeto Homem da Montanha do Verso para a Prosa É uma iniciativa da professora Marcia Lobosco para homenagear o friburguense Eu sou uma fã do Benito de Paula Eu tenho um pai que adora música E na minha infância eu ouvia os discos do Benito de Paula Há um ano e meio, mais ou menos, eu estou envolvida com antologias E eu pensei, por que não reunir pessoas que queiram falar sobre as músicas do Benito de Paula E conversei com a equipe da Imédia Reza, a editora topou Então estamos iniciando esse processo Marcia explica que qualquer pessoa pode participar do projeto Seja um escritor já renomado ou não, experiente ou não, alguém que tenha livro publicado ou não Não tem nenhuma dessas regras no nosso regulamento O regulamento está disponível no site da editora Imédia Reza A pessoa deve escrever um conto ou uma crônica inspirados nas 20 músicas selecionadas pela professora A nossa experiência com essas antologias recentes é, a gente pensou então em 20 textos Então os 20 primeiros que chegarem, se estiverem ali de acordo com o regulamento, serão aceitos E aí os demais a gente vai ver, né? Se aguarda, se faz uma segunda coletânea Os textos devem ser encaminhados para o e-mail institutoleituras.gmail.com Até o dia 30 de março O título do livro foi inspirado em uma das músicas mais famosas do artista Em que ele fala sobre suas origens e se refere a Nova Friburgo Por isso, Marcia diz que além de ser uma homenagem a Benito de Paula A antologia também é um agraciamento ao município A gente fazer isso rodar, ser divulgado aí Porque é uma homenagem a um grande artista da nossa cidade É uma homenagem a nossa cidade Estou na cidade grande E a saudade é tamanha Quero ver se volto logo para a serra Eu sou homem da montanha Reforçando então, os textos podem ser enviados para o e-mail InstitutoLeituras.gmail.com Até o dia 30 de março E o Multiplix Notícias Noites fica por aqui Você confere essas e outras informações sobre a região serrana do Rio A qualquer hora no portal Multiplix.com Eu espero você amanhã às 18 horas Aqui na TV Multiplix Uma boa noite e até lá E aí E aí E aí E aí